Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar, eu queria pedir a você que é novo aqui, você que tá passando aqui pela primeira vez, que ainda não se inscreveu, inscreva-se, ajude o canal a crescer. Clique também no sinozinho ao lado, que é pra você ativar as notificações e assim não perder nenhum vídeo novo assim que ele for lançado. E se você gostar, não esqueça de deixar o seu like pra ajudar o canal a crescer, tá bom? Dando continuidade às letras do alfabeto no coração, hoje a gente vai fazer a letra B. Você pode dar uma olhadinha lá no final do vídeo, como é que ele ficou, tá certo? E pra gente fazer essa letra B, a gente vai utilizar pérolas pretas, pérolas brancas. Você pode utilizar na cor que você quiser, tá certo? E no tamanho que você quiser. Eu vou utilizar aqui no tamanho número 6, tá bom? Da pérola. Vou utilizar uma tesoura pra cortar o nylon, apenas uma agulha. E o nylon eu vou tá utilizando o 0,30, tá? Mas você pode utilizar o 0,35, o 0,40, o 0,45. Quanto mais grosso o fio, né? Quanto maior a numeração, mais grosso vai ser o fio. Mais firme sua peça vai ficar. Aí fica a sua escolha, tá bom? Eu já coloquei um pedaço de nylon aqui na minha agulha, que é pra ir adiantando o vídeo. E aí, aqui na outra ponta... Nós vamos colocar quatro pérolas brancas. Vamos lá. Amém. E vou dar três nozinhos aqui. Dei meu primeiro nozinho. Ó, pra ficar dessa forma aqui, ó. Dei só um nozinho, vou dar os outros. Dei meu segundo nozinho. E aqui no último nozinho, você passa a ponta duas vezes por dentro da laçada, tá? Que é pra ficar um nozinho duplo. Basta você fazer isso no último nozinho, tá bom? Feito isso, você vai pegar a sua agulha e vai passar por dentro da pérola que tá vizinho a um nozinho. Mas não vai puxar o nozinho pra dentro dela ainda não, tá bom? Aqui nós vamos colocar três pérolas brancas. Aí, nós vamos entrar na mesma pérola que o fio tá saindo, ó. O fio tá saindo desse lado, a gente vai entrar aqui, ó, pelo outro lado. Aqui é onde ficou a pontinha aqui, ó, da linha sobrando. Aí, agora sim, a gente vai esconder o nozinho. Depois que passar a agulha, você pega o fio do nozinho e vai puxar o nozinho pra dentro da sua agulha. Por que que eu não faço isso antes? Porque já aconteceu de quando eu vou passar a agulha aqui dentro da pérola que o nozinho tá dentro. Principalmente se o meu fio for um fio mais grosso, já aconteceu dele puxar o nó pra fora. E aí, tem que ficar puxando a pontinha, né, pra esconder de novo, dá mais trabalho. Então, dessa forma aqui dá menos trabalho. Depois que você esconder o nozinho, você pega aquela pontinha pequena e corta o excesso. Cuidado pra não cortar o fio do nylon. Tá aqui no cantinho. E aí, é só puxar o restante do fio até o final. Ó, e aí, ele vai ficar dessa forma aqui. Aí, eu vou entrar nessa pérola vizinha, aqui o meu fio tá saindo, e nessa outra aqui da ponta. Aqui, nós vamos colocar uma preta e duas brancas. Nós vamos entrar na branca em que o fio tá saindo, na preta e na primeira branca que a gente acabou de colocar. E aí, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Aqui, nós vamos colocar três brancas. Nós vamos entrar na branca em que o fio tá saindo pelo lado contrário, e nas duas primeiras brancas que a gente acabou de colocar. Ficando dessa forma aqui. Novamente, vamos pôr três brancas. E repetir o passo. Entrar na branca em que o fio tá saindo, e nas duas primeiras que a gente acabou de colocar. Sempre que você for entrar na que o fio tá saindo, é pelo lado contrário que o fio tá. O fio tá saindo de um lado, você entra pelo outro. Ficando dessa forma aqui, ó. Novamente, vamos pôr três brancas. Agora, ó, a gente vai entrar na branca em que o fio tá saindo. E nas três que a gente acabou de colocar, tá certo? Passei aqui, né? Aqui o fio tava saindo, agora eu vou entrar nas três, ó. E aí, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Vou utilizar ele nessa posição aqui, tá? Meu fio tá saindo dessa pérola branca, que tá bem aqui, ó. Que é a primeira aqui, ó. Desse lado aqui, ó. Tá saindo dessa pérola branca aqui. Aí, aqui nós vamos pôr três brancas. Nós vamos entrar. Nessa em que o fio tá saindo. E nas três que a gente acabou de colocar. Ó, entra só nessa que o fio tá saindo. E agora, eu vou entrar nas três que acabei de colocar. E como o fio tá grande, ó. E aí, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá saindo dessa pérolazinha bem aqui em cima, ó. E aqui nós vamos pôr mais três pérolas brancas. Aqui, ó. Tá? A gente vai entrar, ó. Nessa branca em que o fio tá saindo. Nessa outra branca que tá aqui no meio, ó. E nessa branca que tá aqui embaixo dela, ó. Aqui é onde a agulha tá, ó. Tá vendo? Assim. Então, a gente vai entrar nessa aqui, ó. Vou fazer de um por um pra vocês verem, ó. Ó. Nessa. Tá? Passei aqui por ela. E aí, eu vou entrar nessa aqui, ó. Que tá no meio. E na que tá embaixo dela, ó. Tem a preta, tem uma branca e duas brancas. É nessas últimas duas brancas aqui, tá? E aí, ele vai ficar dessa forma aqui. Aqui, nós vamos pôr mais três brancas. Aliás, duas brancas. Perdão, gente. Duas. Nós vamos entrar, ó. Nessa branca que tá aqui. Na branca em que o fio tá saindo. E na branca aqui embaixo dela, ó. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Ficando dessa forma aqui, ó. Aí, aqui, nós vamos colocar duas pretas. Nós vamos entrar, ó, nessa branca que tá aqui, nessa branca que o fio tá saindo e na preta embaixo dela. Ficando assim. Aqui, nós vamos pôr uma preta e uma branca. Nós vamos entrar nessa preta que tá aqui no meio, ó. Na preta em que o fio tá saindo e na branca embaixo dela. Ficando dessa forma aqui. Aqui, nós vamos pôr uma branca... E uma preta. Nós vamos entrar na preta que tá aqui, na branca em que o fio tá saindo e na branca embaixo dela. Aqui, nós vamos pôr duas brancas. Aqui, nós vamos entrar nessa branca que tá aqui, na branca em que o fio tá saindo e nas duas brancas que a gente acabou de colocar. Ficando dessa forma aqui, ó. Aqui, nós vamos pôr três brancas. Nós vamos entrar, ó. Deixa eu segurar aqui o fio, porque quando solta, aprocha aí. Nós vamos entrar, ó, nessa branca em que o fio tá saindo e na preta aqui em cima dela. Ó. Quando eu solto pra mostrar pra vocês, aprocha um pouquinho. Mas tá aqui, dessa forma aqui. Tá? Aí, aqui, nós vamos colocar uma branca... Isso mesmo, uma branca e uma preta. Nós vamos entrar. Nessa branca que tá aqui. Nessa preta em que o fio tá saindo e nessa outra branca aqui em cima. Ó. Aqui, nós vamos pôr duas pretas. Nós vamos entrar nessa branca que tá aqui, na branca em que o fio tá saindo e nessa preta aqui em cima. Ó. Ficando dessa forma aqui. Aqui, nós vamos pôr uma preta... E uma branca. Nós vamos entrar nessa preta que tá aqui, nessa preta em que o fio tá saindo e nessa branca aqui em cima. Aqui, nós vamos pôr uma branca... E uma preta. Nós vamos entrar nessa preta que tá aqui, nessa branca em que o fio tá saindo e nessa outra branca aqui em cima. Aqui, nós vamos pôr duas brancas. Nós vamos entrar nessa branca que tá aqui, na branca em que o fio tá saindo e nessa outra branca aqui em cima. Ficando dessa forma aqui, ó. Mais uma vez, vamos pôr duas brancas. Nós vamos entrar nessa branca que tá aqui, na branca em que o fio tá saindo e nas duas brancas que a gente acabou de colocar. Ficando, então, dessa forma aqui, ó. Aqui, nós vamos pôr três brancas. Nós vamos entrar nessa branca que tá aqui e nessa branca embaixo dela, ó. Aqui, nós vamos pôr duas brancas. Nós vamos pôr duas brancas. Nós vamos entrar nessa branca que tá aqui, na branca em que o fio tá saindo e nessa preta aqui embaixo. Aqui, nós vamos pôr duas brancas. Aqui, nós vamos pôr uma preta... E uma branca. E uma branca. Nós vamos entrar nessa branca que tá aqui, na preta em que o fio tá saindo e nessa outra branca embaixo dela. Aqui, a gente vai botar uma branca e uma preta. Nós vamos entrar nessa preta que tá aqui, nessa branca em que o fio tá saindo e nessa outra preta aqui embaixo dela. Aqui, nós vamos pôr duas brancas. Aqui, nós vamos pôr uma branca e uma preta. Nós vamos entrar nessa branca que tá aqui, nessa preta em que o fio tá saindo e nessa outra preta aqui embaixo. Aqui, nós vamos pôr duas brancas. Nós vamos entrar nessa branca que tá aqui, na preta em que o fio tá saindo e nessa outra branca aqui embaixo. Novamente, vamos pôr duas brancas. Agora, nós vamos entrar nessa branca que tá aqui, na branca em que o fio tá saindo e nas duas que a gente acabou de colocar. Ficando dessa forma aqui, ó. Aqui, nós vamos pôr três brancas. Nós vamos entrar nessa branca em que o fio tá saindo e nessa outra branca em cima dela. Ficando dessa forma aqui, ó. Ficando dessa forma aqui, ó. Aqui, nós vamos pôr duas brancas. Nós vamos entrar nessa branca que tá aqui, na branca em que o fio tá saindo e na preta em cima dela, ó. Aqui, nós vamos entrar nessa branca que tá aqui, na preta em que o fio tá saindo e nessa outra preta em cima dela. Aqui, vamos colocar mais duas brancas. Aqui, ó, nós vamos entrar. Na branca que tá aqui, na branca em que o fio tá saindo e nas duas que a gente acabou de colocar, tá? Ó, na branca que tá aqui, ó. Na preta em que o fio tá saindo, ó. Levantei aqui, ó, pra não entrar na outra. E agora, eu vou entrar aqui dentro das duas que a gente acabou de colocar. Ficando dessa forma aqui, ó. Aqui, nós vamos pôr três brancas. Nós vamos entrar dentro da branca em que o fio tá saindo e na branca embaixo dela, ó. Ficando dessa forma aqui. Aqui, nós vamos pôr duas brancas. Nós vamos entrar. Nessa branca que tá aqui, na branca em que o fio tá saindo e nessa outra branca embaixo dela. Novamente, vamos pôr duas brancas. Nós vamos entrar na branca que tá aqui, na branca em que o fio tá saindo e na branca embaixo dela. Ficando dessa forma aqui. Aqui, nós vamos colocar mais duas brancas. Nós vamos entrar na branca que tá aqui, ó. Na branca em que o fio tá saindo. Nas duas brancas que a gente acabou de colocar. E depois, nessa outra branca que tá aqui na ponta. Eu vou repetir, ó. Vamos entrar primeiro nessa branca que tá aqui, ó. Depois, na branca em que o fio tá saindo. Nas duas que a gente acabou de colocar. E depois, nessa outra branca que tá aqui. Vou entrar agora nas duas que a gente acabou de colocar. E aqui na outra que tava aqui na ponta. Ficando dessa forma aqui. Aqui, nós vamos pôr três brancas. Nós vamos entrar na branca em que o fio tá saindo e na outra branca em cima dela. Ficando dessa forma aqui. Aqui, nós vamos pôr duas brancas. Nós vamos entrar nessa branca que tá aqui, ó. Na branca em que o fio tá saindo. E nessa branca aqui em cima. Ó. Essa aqui. Aqui o fio tá saindo. E na que tá em cima dela. Ficando dessa forma aqui, ó. Gente, eu vou só virar pra cá. É pra ficar melhor, tá? Aqui, ó. Tava assim, ó. Aliás, eu vou deixar assim mesmo. Aqui, nós vamos pôr duas brancas. São as últimas duas pérolas, tá? Aqui, a gente vai entrar, ó. Dentro dessa branca que tá aqui, ó. Tá? Mostrando aqui com a agulha, ó. Tem uma. É a segunda. Tem essa da ponta, a segunda. E vamos entrar na que o fio tá saindo também. Gente, eu tô com um pouquinho de dificuldade. Porque deu um problema no meu óculos. E aí, eu tô com dificuldade pra enxergar os buracos. Mas deu certo. Ó. Ficando dessa forma aqui. E aqui, já tá pronto o seu coração com a letra D, ó. Aqui, você vai entrar com a sua agulha por dentro de mais algumas pérolas. Vai dar três nozinhos e vai cortar o seu excesso de linha. Eu não vou fazer isso, ó. Porque a minha linha aqui ficou curta. Agora que a gente concluiu o passo, todinho deu. Ainda bem, deu pra fazer todo. Mas ficou curtinho aqui, ó. Infelizmente, aí eu não vou poder fazer essa finalização apenas, tá? Mas é só você passar com a linha por dentro de algumas pérolas vizinhas. E aqui, por aqui, você dá três nozinhos. Esconde o seu nozinho numa pérola vizinha e corta o excesso da linha e pronto. É só isso. Mas ele ficou assim, ó. Nossa letra B. Tá? Na aula passada, eu já tinha ensinado pra vocês a letra A. Já ensinei também a letra S. Que eu vou deixar aqui o link das três letras aqui na descrição do vídeo, tá bom? Caso você tenha perdido. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.